Nós temos que começar a organizar e por isso nós vamos fazer um estudo, estudo é maravilhoso desse tamanho aqui, bacaninha, para ter tudo legal, o suficiente para fazer uma coisa decente. Então, temos muitas alterações, estou sendo obrigado a alterar, tem muita coisa que eu estou mandando, como manda a lei, que eu ainda não posso anunciar, vai ter alteração do grupo, em termos de controle geral, vai ter uma norma jurídica. Sendo preservada por causa da parede histórica. Então, essa exposição, que chama Casa de Pedra com a Torre, a primeira fortaleza no Brasil, fala realmente da história da Casa de Pedra, tirada de relatos, etc. Esse aqui é o quadro, esses quadros todos são pintados por artistas atuais, uma interpretação do que seria em cima de documentos, em cima de relatos, etc. Então, aqui estaria os degredados, provavelmente eles não usaram essas roupinhas de bandeirante, mas tudo bem. Os índios construindo a Casa de Pedra, que seria aquela Casa de Pedra lá no fundo, que iria dar, como eu falei, de lá para trás. Então, está aqui, isso deve ter ocorrido entre 1515 e 1520, mais ou menos, é o que nós achamos. Bom, a história dessa Casa de Pedra, ela vai surgir de um relato, que aparece em 1530. E esse relato é importante, que ele fala o seguinte, dentro do porto, é do Alonso de Santa Cruz, na armada do Sebastião Caboto. Ele fala o seguinte, dentro do porto de São Vicente, as duas ilhas grandes habitadas em índios. Na mais ocidental, tem os portugueses um povoado, chamado São Vicente, de 10 a 12 casas, uma feita de pedra, com seus telhados e uma torre, para se defender dos índios em tempos de necessidade. Estão providos de galinhas e porcos da Espanha, em muita abundância, em muita hortaliça. Então, já havia, nessa, anterior ao Márcio Afonso, esses anos, na verdade, esses degredados juntos com os espanhóis. E aqui você tem, mais ou menos, como a gente acha, que era a Casa de Pedra. Então, essa parede aqui, seria aquela que vocês estavam olhando lá. E o texto? Tem os portugueses, um povoado de 10 ou 12 casas, uma feita de pedra, com seus telhados e uma torre. Aqui é a Praia do Gonzaguinho, aqui é a Biquinha. Sempre a São Vicente existe por causa da Biquinha. A Ilha Pochá, Morro do Futurá, e para lá é santo. Então, essa população existiu antes de Marte Afonso. E Marte Afonso vai vir para quê? Porque começa a chegar, antes mesmo da chegada de Marte Afonso, lá na Europa, navios carregados de pau-brasil, de pele de onça, de papagaio. Então, chega um certo momento que Portugal resolve retornar a posse do... Porque descobre em 1500, mas fica 30 anos abandonado. Que é chamada das décadas esquecidas. A partir de 1530, começa esse retorno. E aí, por quê? Então, vocês daram uma ideia. Vou ler também, que isso é rapidinho, vamos fazer o seu propósito direito. 5 anos antes de Marte Afonso. Daqui fomos tomar refresco em São Vicente. Refresco, né? Aqui vive o bacharel e seus genros. Quer dizer, que o bacharel já tinha filhas com as índias, casados com outros segredados. Aqui tivemos até janeiro de 27. Aqui tomamos muito refresco de carne, carne fresca, e das coisas da terra para a provisão de nossa nave. Então, a água, lenha e tudo que tinha necessidade. Comprei de um genro desse bacharel, um bergantim, que era um barco de menor corte. Então, o cara tinha bergantim. Então, ele já tinha um estaleiro. Que muito serviço e mais. O próprio genro combinou de uma língua, interpretada em língua indígena. E fizeram comigo uma carta de enfrentamento para que trouxesse para a Espanha, ao grande, 800 escravos. Escravos índios. Então, eles mandavam os escravos índios para a Espanha, para a Europa. Diogo Garcia de Mórger, 27. Essa situação vai acabar com a casa de pedra, com a expulsão do bacharel dessa região. A gente vai ter que voltar para a Canaleia. E aí vai aparecer uma chapa de pessoas. Tá? Matias Alfonso de Souza. A gente tem essa figura ali de barco, com pintão, assim tal. Porque é o seguinte. Provavelmente, ele nasce em 1500. Ou seja, então, quando ele vem para cá, ele tem 30, 31 anos, mais ou menos. 30 anos, idade. E ele, depois daqui, foi ser governador-geral das Índias. E quando ele foi governador-geral das Índias, ele mandou pintar o quadro dele, que está no Palácio dos Governadores. Então, essa figura é próxima da realidade do que era ele, etc. Ele era militar, no formato. Ele era militar. Ele era de família rica, nobre. Aqui está o brasão do primeiro. Lá, o brasão da família. E isso, o senhor sabe de onde foi tirado esse brasão? Coisa ligada a Portugal? Ou alguma coisa que já tinha aqui em São Vicente? Ligada a Portugal. Ligada a Portugal. A família ali é ligada a Portugal. Então, o dragão rampante, aquecendo as torres, etc. É ligada a Portugal. Ele era primo, ele era amigo pessoal de Lá, João III, de família em São Vicente e Nobre. E vem para cá, reforçado, mas vem porque o rei mandou ele e acabou vindo. E ele veio para cá com a maior esquadra, depois a de Cabral. Cabral veio com 13. Ele veio com 5. E 400 pessoas, mais ou menos. Mais ou menos 400. Duas naus, barcos maiores, de carga e de tropa. Duas caravelas, barcos mais rápidos. E um galeão, que era o barco de guerra. Eles falavam que esses barcos, eles tinham o tamanho deles de 150 tonéis. Isso é um tonelo. Então, eles marcavam mais ou menos como era o tamanho dele. Através, a questão de você poder colocar no tonelo. Aqui mostra a parede da casa do Rafael Toméio de Guiar. Então, essa é a original. Foi deixada essa na... Na verdade, toda essa casa é com essa parede. Deixamos essa janela para você ver como é que ela é. Bom, e aqui, aí o Márcio Afonso vai fundar a primeira vila oficial do Brasil. Então, aquela população vai se transformar nisso. Como é que se transforma uma população numa vila? Com os poderes estabelecidos. Primeiro poder, poder religioso. A primeira igreja do Brasil foi construída em São Vicente. No Sra. da Assunção. Não é que está ali, depois faz todo o dever. A primeira casa de câmara e cadeia, onde foi eleita a primeira câmara das Américas. Em 22 de agosto de 32. E o Pelourinho, que é o Márcio de Posse. E ali a casa de pedra, ali no fundo. Bom, essa povoação, essa já vila, tem algumas coisas que não são muito reais. A primeira, mulheres europeias. Não veio mulheres europeias na expedição de Márcio Afonso. Era uma expedição bélica. Não tinha mulheres. As mulheres que tinha aqui, ou eram mestiças, ou eram índias. Márcio Afonso foi em 82, ele vai embora em 33. Dez anos depois da fundação da vila, a vila vai ser destruída pelo mar. Uma grande ressaca. Só chama de maremoto, chama... Dez anos depois. Dez anos depois. Era um dia mais ou menos parecido como hoje. Não sei se não, hoje não vai acontecer nada. Não, não. Não sou máquina com o problema. Não sabe nada. Não tem problema. E a gente sabe disso porque é um documento para tirar do mar. Foi feito um documento em 1542 para tirar do mar o Pelourinho e o sino da igreja. Tanto o Pelourinho engoliu ela. Isso. E o que aconteceu? Essa é a prova. E aí, para que não corresse risco, onde era a vila mais próxima da praia, eles transferiram para onde é agora a matriz aqui, aqui atrás da gente. E esse Pelourinho da época existe até onde? Esse Pelourinho e esse sino estão lá no Museu Paulista, no Museu Ipiranga. Ah, estão lá no São Paulo. Essa é uma réplica do sino. Tá aqui. Essa é a réplica. Os originais e o Pelourinho estão lá no museu. Do outro lado da mulher. Essa é uma parte que fala da Casa de Pedra, como ela... Agora, tem uma segunda parte curta, que fala realmente dos vestígios que começam a aparecer a história daquela parede, mais especificamente. Aqui, esse aqui é o quadro real, de 1825. É o primeiro desenho mais antigo de São Vicente, real. Apesar que aqui ele está meio desfocado, a gente não consegue ver. É um quadro inacabado do Édor Florensi, que é um pintor importante, que veio com uma expedição chamada de expedição Langsdorf, que era uma expedição russa, que veio para cá. É interessante por algumas coisas. O chamado Colégio dos Jesuítas. Aparece o telhado dele aqui. A igreja matriz, essa que tem ali até hoje, que é a terceira igreja. A primeira foi destruída pelo mar. A segunda, que já era aqui, foi destruída pelos corsários. E a terceira está lá até hoje. Já temos tentado de subir alguma vez, mas está lá. E aqui aparece. E aqui a casa fica brincadeira de um mercado. Essa rua aqui é a nossa rua aqui do lado. E aqui, nesse desenho, aparece uma casinha de pedra. Está aqui nesse desenho também inacabado. Essa casa de pedra vai aparecer no quadro do Calixto. Aqui, número 11, casa de Martim Afonso. Justamente onde está a parede. Então, aí começam esses relatos. Olha, ali era a casa do Martim Afonso. Ali era a casa e tal. Por causa dessa inscrição, por causa desse documento. Na verdade, esse documento é um pouquinho posterior. Ele faz em 21, como seria em 52. Vou mostrar para você qual realmente o documento. Vamos lá, vamos lá. Aqui é uma canavela. A canavela, pessoal, era um barco muito leve. Então, ele tinha, praticamente, não tinha calado. Ou seja, não tinha profundidade. Então, ele chegava em lugares bem rasos. A casa de pedra começa a surgir nesse documento. Esse aqui é o primeiro mapa de ruas de São Vicente. É o mapa de 1878. Quem fez esse mapa foi o Júlio Smartão, o cara que desenhou o primeiro viaduto do chá de São Paulo. E ele desenhava as coisas que ele achava mais importantes nos mapas. Então, ele vai desenhar aqui a igreja matriz. Essa que está ali. Uma estação de bonde que ligava Santos a São Vicente, que não existe mais. E onde é a entrada do estacionamento, ele vai desenhar uma casinha, uma janela e uma portinha. E vai escrever assim. Edificação Antigríssima. Onde é a nossa casa ali de pedra, tá? Essa casa de pedra é essa foto. Isso aqui é uma foto. Uma foto de 1870, mais ou menos. Tá? Não sei se dá pra vocês notarem. Tem uma porta. Mas em cima da porta tem um arco de pedra. Você pode ver que a porta foi encaixada e um cheiro de pedra. Ela tem uma base muito grossa. Tem uma criança aqui que parece um fantasma, mas não deve ser assim. Ele morreu faz tempo. E está escrito, velha casa do tempo de Martim Afonso em São Vicente. Mas se você notar bem, a palavra velha no tempo dele foi mudada. Está escrito, casa onde morou Martim Afonso em São Vicente. Seria o que sobrou daquela fortaleza, transformada numa residência. Depois passem ali fora, vocês vão ver isso aqui. Deixa eu tentar mudar de lado. Isso aqui é aqui do lado. É a entrada do estacionamento aqui do lado. Essa porta aqui, é essa porta aqui. Isso aqui, é isso aqui. Perfeito. Então é justamente essa questão que a gente tem. Então a nossa ideia é o que eu falei pra vocês. É ver o estacionamento. Vocês estão andando pra cá. A gente quer especular esse subsolo que é a continuação de lá. Com certeza vai ter coisa. O calisco, famoso, o calisco usou pra pintar em dois pássaros. Aquela forma. Você pode ver que é o mesmo manto. Ele vai escrever. Cuidas da casa forte do Martim Afonso. Cuidas da casa de pedra do templo de Martim Afonso. Se eu contar. Cuidas da casa forte do templo. Tá? E aqui material encontrado na escavação. O resto de sambaquim. Ossos e animais. Cê não tem lixo. Tá? E alguns relatos falando da casa de pedra. Até Dom Pedro. O próprio Dom Pedro cita. Se ele é aqui pra conhecer. Já a terceira igreja. Só uma casa velha, talvez a vila primitiva. Aí depois, em 1885, o Conde Dê e a família, o Conde Dê e o Isabel tiveram, mas já não tinha mais a casa. Sim. Daqui a se demoliu. Sim, legal. Que é essa imagem aqui. Tá? Essa é uma foto tirada pelo Calixto. Essa foto é isso aqui hoje. Vocês estão aqui do lado. Perfeito. Tá? Essa casa ainda existe, que é essa aqui. Não é essa aqui. Sim, sim. Esse aqui é o estacionamento. Sim. E aqui onde a gente está, na foto. Ó. Perfeito. Deixa a cara do Mosteiro lá. Colégio de Juízo. Aqui é o barzinho da esquerda que chama Batriz aqui do lado. É uma casa onde o Calixto morou. Sim. Tá? Então, é aquilo que a gente falou. Aquela casa foi demolida, foi construída uma casa de dois pavimentos, que é essa casa aqui. Tá? E hoje é o estacionamento. Infelizmente a casa foi demolida. Infelizmente foi demolida. É. Ela foi demolida, mas se ela tivesse um lugar, não dava a possibilidade de a gente escavar. E a importância do solo é maior do que a importância da casa. A escavação. A escavação. Aqui o material também contrato. Muito legal. Ferro, vidro, louça, falhança, telha, tijolo e micro-pessoas. Isso são materiais da escavação. Da escavação. Da linha. Ele não escavou nem 10%. Imagina. É claro que a maioria das coisas, você encontra coisas quebradas. Na verdade você encontra, você pode encontrar coisas melhores. Sim, sim. Mas tudo é conteúdo quebramento. Isso é muito bom. Muito bom, muito bom. Aqui só para vocês terem uma ideia, rapidamente, uma casa do Rafael Tobias de Aguiar era. Hoje, para a gente olhar o lado de fora, é só isso aqui. É onde nós estamos. Isso. Ela era bem maior. Bem maior. Tá? E aqui a igreja matriz, a casa de Câmara e Cadeira. Isso é uma foto que foi tirada em 1900. Que bom. E ela tem uma visão muito bonita. Bacana. E aqui, alguns vestígios que ainda estão lá hoje, que a gente quer... Bom, então, quando a gente olha dentro do estacionamento, você vê uma parede de um metro saindo para fora. Essa parede é fantástica. Então a gente espera, ainda esse ano, conseguir trabalhar, para que a gente consiga passar para o outro lado. Que bacana. Por cima do telhado, a gente vê a parede grossa lá. Tá vendo aqui, ó? Nossa. Então a gente vê, então são vestígios. Legal. Então, assim, espero que a próxima vez vocês venham, tragam uma garrafa de vinho, claro. Não, e avise o nosso grupo, quando começar essa escavação, esse trabalho, a gente vem aqui e faz mais uma matéria. Então, tem o quadro, eu não sei se vocês conhecem, tem o quadro desse pintor chamado Carlos Fabra, que é o início da plantação de uva no Brasil. Eu tenho esse quadro, ele está em recuperação, então está aqui com a gente. Mas deixa eu ver sobre... E o teu e-mail está aqui? Tá, está tudo o meu. Eu sei se você tem essa imagem. Não, não, não tenho. Carlos Fabra, na verdade o Carlos Fabra, ele era um pintor uruguai, trabalhou muito tempo aqui, faleceu em 2004. E ele fez um trabalho chamado, ele estava com o Memorial da História Vicentina. Ele pinta essa questão do início da questão das uvas no Brasil. Então, eu vou mudar essa imagem para vocês. A gente aguarda, a gente aguarda. Vocês colocam ali para mim depois, vocês vão querer, lógico, não vem? Eu coloco um assina por todos, só na grupo, tal, tal, tantas pessoas. Tá, 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 tá. Certo. Tá, 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 tá.